Fala galera do Presente Shopping, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, trouxe aqui hoje mais um produto que a gente tá vendendo na nossa loja, tá? É o pijama do Sullivan, tá? Do Shirley, do Monstros S.A. da Disney. Um pijama bem bonito, bem fofinho, seu material é excelente, de algodão, tá? Então pra dormir, pra você usar na sua casa, dia de frio, ele é muito bom. E é especial, quem receber de presente, ou até mesmo se você comprar pra você, vai gostar muito, tá certo? Temos o tamanho M, G e GG, não temos o tamanho P ainda, tá certo? Vou deixar o link na descrição, você pode estar comprando tanto pelo Mercado Livre, quanto pela nossa loja virtual e pelo aplicativo Enjoy, tá legal? Vou mostrar aqui pra vocês, vou abrir isso, até eu tô com uma mão só, Vou mostrar pra vocês aqui, olha só o material, o material é bem fofinho, bem gostoso de usar, né? Então assim, aquele final de semana que você tá em casa e que tá friozinho, dia chuvoso, Dia de Netflix, pipoca, um cinema em casa, ele é perfeito, tá? Perfeito pra poder dar de presente pra quem você gosta, né? É bem legal, olha só, vou mostrar aqui, dá um... Olha só como que é, bem gostosinho essa manga, olha só, tá certo? Ele aqui, pra você vestir, né? Tem aqui esses botões frontais, tá certo? É só desabotuar Bem bacana Aqui a parte pra colocar, a toca, né? Você coloca a toca e vai ficar aparecendo Sule, Sule, tá certo galera? Esse daqui é o tamanho G Mas lembrando, a gente tem o tamanho M, G e GG Tá certo? Olha só que legal A parte do rabo dele aqui Tá bem bonito galera, bem legal Realmente é um produto que vale a pena A gente conseguiu um preço bom, né? E lembrando que a pronta entrega, ou seja, comprando hoje, dependendo do horário, a gente posta no mesmo dia Se não postar no mesmo dia, a gente envia no dia seguinte, tá? Na parte da manhã E aí você já vai receber seu código de rastreio Tanto se for pelo Mercado Livre, se for pela nossa loja virtual, né? Você já vai receber e vai acompanhar Lembrando que tem seguro e é 100% a entrega, tá? Entrega 100% E a parte de entrega Lembrando galera O que eu tava falando aqui, eu fui A entrega é 100% garantida, tá? Olha só que bonito A cor dele é bem É bem realça bastante, né? É um azul bem bonito Bem legal Lembrando, são todos os pijamas novos, tá? A gente além desse modelo A gente tem vários outros Curte a gente, segue a gente aqui no YouTube Que você vai receber todas as nossas novidades E vou mostrar pra vocês Todos os pijamas que a gente tem aqui A gente tem de unicórnio, tem de outros personagens da Disney Tá legal? E aí a gente vai mostrar pra vocês aí Pra vocês estarem acompanhando os nossos produtos Tá certo galera? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem Só deixar aqui na descrição Se você estiver vendo pelo Mercado Livre É só clicar em comprar Que a gente já embala e manda pra você Lembrando que o produto é novo A entrega é 100% garantida E é bem bacana Bem bonito e bem legal Valeu galera Um abraço Não esquece de se inscrever no canal Valeu Tchau, tchau